A Netflix divulgou o primeiro teaser da sexta e última temporada de Cobra Kai. O teaser já dão dicas do que os fãs podem esperar para o desfecho da produção. O público pode contar com uma conclusão da saga repleta de ação e de emoções. Além disso, foi revelado o dia do lançamento dos primeiros episódios. O último ano da série terá 15 episódios e será dividido em três partes. Então bora para a análise. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E também deixe o seu like e bora para o vídeo. Cobra Kai sexta temporada acaba de ser anunciada com um teaser emocionante, preparando os fãs para os capítulos finais desta aclamada série. Este teaser revela um pouco do que podemos esperar da conclusão épica da jornada de redenção e rivalidade que capturou a atenção de uma legião de seguidores ao redor do mundo. Desde seu início como uma sequência nostálgica do Karate Kid, Cobra Kai evoluiu para uma série de enorme sucesso, profundamente enraizada nos elementos de ação e desenvolvimento de personagem que definiram o original. A sexta e última temporada promete ampliar essas narrativas, trazendo resoluções para as complexas dinâmicas entre os personagens. O teaser não apenas recapitula a evolução dos personagens principais, Johnny e Daniel LaRusso, que transformaram sua rivalidade em uma aliança inesperada, como também anuncia uma estrutura especial para os episódios finais. Vale lembrar que, na quinta parcela, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence conseguiram uma vitória importante sobre Terry Silver, levando o personagem à prisão. Além disso, John Creeze escapou do confinamento após fingir sua morte, havendo a possibilidade de ele continuar o legado do Cobra Kai de alguma forma ou até mesmo buscar vingança contra Silver. Para quem deseja maratonar ou recapitular, as cinco temporadas anteriores de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix. A jornada desses icônicos personagens culminará em julho, prometendo ser um evento imperdível para os fãs e novos espectadores da saga. O desenvolvimento da temporada 6 de Cobra Kai teve início logo no começo de 2023, mas o ano ficou marcado pela greve de atores e roteiristas, o que acabou interrompendo muitas produções. Teaser trailer da sexta temporada de Cobra Kai, que oferece um vislumbre do tão aguardado confronto final entre os alunos de Daniel e Johnny. O teaser prepara o terreno para o que promete ser uma conclusão épica da adorada série Karate Kid. O lançamento em 2024 pode servir como aquecimento para o próximo filme de Karate Kid, que terá filmagens no ano que vem. Trazendo Ralph Machio e Jackie Chan, o manga-metragem contará com um novo jovem como protagonista, a seleção está aberta globalmente. Mas isso não é tudo. A Netflix também revelou qual será a sua estratégia de lançamento para a última temporada de Cobra Kai. Ao contrário das temporadas anteriores, que foram lançadas de uma só vez ou divididas em duas partes, a sexta temporada será composta por um total de 15 episódios, distribuídos ao longo de vários meses. Além disso, foi revelado o dia do lançamento dos primeiros episódios. O último ano da série terá 15 episódios e será dividido em três partes. A primeira estará disponível a partir de 18 de julho. A segunda parte chega também este ano, em 28 de novembro. E a parte final, que conclui a sexta temporada e a série, está marcada para chegar em 2025, mas ainda sem data específica confirmada. Ao que tudo indica, a divisão ficará em cinco episódios para cada uma dessas partes. Os 15 episódios farão com que a temporada final de Cobra Kai seja a maior já lançada para a série. Na sexta temporada, os espectadores podem esperar ver os alunos de Cobra Kai enfrentarem os desafios mais difíceis de sempre, enquanto se preparam para competir nos campeonatos mundiais de karaté. Com a série a assumir um novo nível de intensidade e de risco, o público pode contar com uma conclusão da saga repleta de ação e de emoções. E aí, o que você espera da última temporada de Cobra Kai? Participe nos comentários com a sua opinião. E fique ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti